A Lua do Pão Pai Seu Vem, 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 lá no alto, a mão, lá no alto, a mão, alô, 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 alô. Faz a pô! Olha o flash, masticado no pés, masticado no pés! E faz a pô, olha o flash, masticado no pés, masticado no pés! Vem, 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 vem Até ele parar, até ele parar, até ele parar Eu vou te parar, bom bom, bom bom, bom bom Um bom do lado sul e outro lado leste Tô compartilhando agora o chito animal Mas independente do roto que eles votam Eu compartilho, mano, a voz aqui de igual Independente como eles fazem é diferencial Insisto me fazer virar se tornar mais um visceral Mesmo que eles tão compartilhando Tô falando que o pensamento ainda nem é endertal Tô dentro do que ensinar, parceiro, que independente Da onde eu piso ainda sou cabra da peste E o único momento que o meu sinto vai ser Nem é endertalgo com teu sangue na arte rupestre Dentro da parede dessa praça eu vou fechar um bombo Vai sair escorrendo, mano, vai ficar tão lindo O seu fone de letra, mano, vai tapichado Ptc em cima do prazer, já que bem-vindo Entende, mano, independente do momento, cara Eles vão ter que compartilhar tudo o que cê viu Como que é, mano, e para a vida anonimato E mesmo assim não treme pro melhor lado do Brasil Conseguiu ir pro regional e tal e coisa e tal Fez o seu nome como eu também lá posso fazer Independente, mano, eu vou pra render contigo Seja ganhando o episódio em você Primeiramente, grames e leões Então isso não é o nosso instinto animal Até porque o que pra você é uma cadeia alimentar Eu estou chamando de habitat natural E é por isso, mano, que eu vou matar você Agora, pai, sabe que eu chego e esqueço em ele Até porque você bota meu sangue na parede E agora o chão vai combinar com ele Porque o meu sangue tá no chão Meu suor tá no chão Porque todas as ruas que eu corri Todos os lugares que eu passei eu deixei minha alma Pode haver o sangue que eu deixei aqui Até porque, mano, isso aqui é uma estrada E é por isso que eu faço dessa parada Porque toda vez que eu derramo o sangue É aí que eu dou valor para a minha caminhada É isso mesmo, meu parceiro É por isso que agora você percebeu Que nessa batalha eu já vou rimando E nesse momento você se fudeu Eu disse que eu derramo o meu sangue E isso aí geral percebeu Agora eu derrubo o PDC Pra ver se o seu combina com o meu Então você disse que vai vir do anonimato E matar o melhor do Brasil E realmente achou isso daora Alguém do underground mata quem tem viu Só que isso aí é uma coisa que eu vi outro dia O anonimato mata o famoso Isso parece minha biografia Então hoje em dia eu sim, mano Eu sei que eu sou um favorito Eu sei sim que eu vim do anonimato Eu sei sim do meu protagonismo Eu sei sim do meu antagonismo Eu sei sim de todo improviso Só que diferente desses caras que eu matei Eu sim vou saber lidar com isso Tá entendendo qualquer parada Sem lidar com a fama que está chegando Porque eu sei que quem tá elogiando Daqui a uns dias vai tá derrubando É só eu falar uma coisa que não concordam É só eu falar uma opinião que é minha É assim mesmo, eles te soubem pra depois te derrubar Só que eu não canto sozinho na minha linha E eles vão ver que a gente tá vendo de igual Os mesmos títulos que você eu disputo Entende mano, você vira o herói E os melhores sem ser seriam os melhores alunos Entende mano, cada vez que você estiver lá na guerra Eu estarei lá pra analisar Como é que é pra ser o máximo que pode extrair E como que eu posso isso melhorar Entendo mano que escorreu o siang na sua praça Mas foi porque você foi pior E pra compensar o seu litro de sangue derramado Cobrirei com cada gota do meu suor Entende mano, pra conseguir limpar a praça Eles vão falar mano disso aqui duvido É como se fosse mano o Mr. Músculo Erguendo barras deixando tão limpo Esse jogo que ainda é sujo Mas não lembra do rito da garrato Eralandia Ainda é a convenção de vagabundo Mas quem não tem pra falar isso ia me dar ânsia Entende mano, se o sistema não gostar Eu vou ter que regurgitar tudo que eles não gostam Pra avulear meu mano que eu era o nada E hoje eu sou a maior ficha que tem em mim Eles apostam Bate palma minha família 3, 2, 1 3 votos CROI CROI pra próxima fase Muito barulho pro BTC rapaziada Muito bom aquele jeito